Tudo pra você aproveitar o que a vida traz de novo. Delboni. Cada vez melhor por você. Nesse dia dos namorados, garanta momentos de tirar o fôlego. Nova linha Intense de O Boticário. Em Monster High, as monstrinhas vão virar fantasmas. A sem face, a de arrepiar e a pirata vieram se juntar à turma. Viva a vida do seu jeito. Brincando, rindo, caminhando. Só com Skechers. Pra quem faz o que ama, um pequeno detalhe faz toda a diferença. Uma cor, um ponto, um sabor. Agora, os azeites Galo revelam sua intensidade de sabor. Extra suave, suave, original e intenso. Pra você escolher qual combina melhor com cada momento. Galo. Paixão por azeites desde 1919. Então, não apenas escolha a cor bonita. Escolha a Della Care Ultra Hydrating Lotion, que mantém a sua pele hidrata 24 horas por dia. Escolha a sua própria. Escolha a Della Care. Nenhum ser livre teme um pouco de travessura. As coisas mudam completamente pra continuarem iguais e totalmente diferentes. Eu não disse que eu queria te beijar. Ainda. Você não é sempre aqui? Eu ando entre os mundos. Tá, na verdade eu salto. Você é bonitinho. Você é a minha rival. Prepare-se pra ser destruída. Ei, eu sou a Luz. Eu sou alta e todos esses meninos gostam de mim. Tome esse brilho aqui, ó. As coisas mudam completamente pra continuarem iguais e totalmente diferentes. Nossa, como você é linda. Eu quero ser sua amiga. Deixa, vai. Ei, eu vou fazer novos amigos, amigos por aqui. E vai ser demais, porque eles são demais. E vamos fazer uma festa demais, com bolo e tudo mais. Será que eu faço bolinho da lua de chocolate ou de morango? Ah, bolinho de chocolate é morango. Você é uma fofurinha. Ai, que amorzinho. Que vontade de morder. Ah, o dragão espacial tinha que ter ficado na coleira. Você pode aparecer em outro lugar no céu. Ou no templo. E seria melhor assim, viu? Nem sabia que meninos existiam. Agora eu quero que um segure a minha mão e me olhe nos olhos. Mas tem que ser bonitinho. Não tem como perder se é você quem faz as regras. Rexona Teen, em parceria com a Vebo, vai encontrar a nova estrela teen da música. Pra participar, é só acessar a página da Rexona Teen no Facebook e mostrar que sabe cantar. Rexona Teen. Não te abandona. Rexona Teen. 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 A CIDADE NO BRASIL